Fala minha gente, beleza pura? Esse é Farm Manager 2021, eu sou o Coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. No último episódio a gente construiu a adega, nós já estamos produzindo os nossos vinhos, não é isso? Queria agradecer a participação dos nossos inscritos, nós começamos agora a fazer a colheita das peras. Vamos até dar uma olhada mais próxima. Estamos usando vários funcionários nessa colheita, até tirar uma foto, bem legal essa colheita. Bem legalzona né? Muita gente envolvida, muita gente envolvida. Está rolando várias colheitas, interessante, super nice. Nós temos os objetivos para fazer, nós já estamos a caminho, nós já estamos a 61% adega. Falta construir mais uma adega, a gente vai ter que encher esta adega de vinhos. Por enquanto a gente tem bem pouco, a gente está fazendo o tal do mistureba, acho que eles vão trazer agora um pouquinho de mistureba para cá. Nós temos alguns, temos 100 garrafas de mistureba, né? Aí a gente vai fazer mais, vai fazer mais. Se bem que já apinou no ar, já está acabando, não sei se eles vão conseguir trazer essas duas uvas. Essa aqui já está até acabando mesmo, na verdade. O campo está doente. Isso aqui já faz tempo que está doente. Eu coloquei para eles fazerem a pulverização, mas eles ainda não fizeram. Gostaria de saber quanto é que vai ser essa colheita de peras. Quando terminar. Ok, beautiful. Nice. Estamos com 100 garrafas aqui. Ok. Novo animal, campo colhido. Pera. Colheram... Colhemos as peras. 7 mil de pera orgânica. Claro que a gente vai misturar com vinho, né? 7 mil, senhoras e senhores. É uma quantidade muito monstruosa. Vamos fazer alguma venda também. Comprar a gente não carece. A gente poderia fazer a venda de produtos que a gente sempre vendeu. Tomate também. Pera daria uma grana fenomenal. Fenomenal. Mas a gente não vai vender ela não. A gente vai trabalhar, né? A pera. Aqui já vai dar uma grana bem fantástica. A pera nos daria 50 mil. Mas ela vai nos render mais. Já estamos com falta de produtos. Ok. Provavelmente essa uva, né? É. A gutter não sei o que. Ok. Acabou a gutter não sei o que. Nós temos... Groselha negra. Acabou a pneu no ar também? Acabou a pneu no ar também. Merlot. Tá bom. Tá bom. Temos 1.200 da Merlot. Vamos deixar eles fazendo esse mistureba aqui. Não sei se vai acabar. Não sei se ele vai completar essa produção. Talvez não, né? Talvez não. Alterar a produção. Ok. Saip no ar. Saia ela também. A gente tem muita... É Merlot, né? Eu acho. Merlot, Groselha negra e pera. Pera orgânica. Envelhecimento desse vai ser um mês. Pequeno envelhecimento. Poderia ser zero também, né? Poderia ser zero. Vou deixar um mês só. Um mês. Vamos chamar esse vinho de... Merlot com pera. Merlot com pera. Gostaria muito que ficasse gravado, né? Merlot com pera vai ser... Vai ser... É uma garfa bem escura. Aqui é assim. Tá bem malucona isso aqui. Merlot com pera. Ok. Ok. Bola pra frente. Vamos ver se a gente vai conseguir administrar... Nosso estoque de uvas, né? E vai ser mais ou menos assim que a gente vai sobreviver, senhoras e senhores. Temos que encher essa adega. Com vinhos mais antigos, né? Com vinhos que... Pra valer a pena, a gente tem que botar vinhos que... Envelheçam aqui, né? Por mais de três meses, no mínimo. Fazer um vinho maneiro pra botar aqui pra envelhecer. Esse aqui a gente vai vender mais rapidamente. 123 mil. Dá pra também a gente vender alguma coisa no estoque. Comprar produtos que a gente necessita também. 5 mil de compra de trigo. Vender. A gente vende basicamente esses produtos. As uvas a gente não vende de jeito nenhum. E o ovo vende automaticamente. Deixa 20 mil pra... Para o bolso... Né? Da nossa empresa. Temos 300 de mistureba. 300 do outro ali. Legal. Legal. E até que a produção não tá tão lenta com esse aqui. Né? Pra que a produção seja mais rápida. A gente vai... É... Gostaria de melhorar um pouco. Não dá pra melhorar o funcionário? Interessante. Ela dá. Por que que ele não dá? Ah, porque tá no máximo. Coqueirão malucão. Coqueirão malucão. Depende deles estarem também no prédio ou não. Ok. Perfeito. Enquanto tivermos essa uva. A gente vai produzir. A groselha orgânica também tá... Né? Tá indo. Rolando uma bicheira aqui. Eles já pulverizaram. Perfeito. Quatro funcionários estão sem fazer nada. Estamos com 1500 de morango. Morango também tá muito alto. Quantidade muito monstruosa de morangos. A gente vai botar em algum vinho, né? Próximo vinho a gente coloca morango. Como é que está a sua situação na Ardega. Ok. Quando eles ficarem prontos... A gente já pode vender, né? Quando eles ficarem prontos. Por enquanto não. Outono chegou. Ok. Aqui tá acumulando muito leite. Vou vender animais. 2500 de leite acumulado aqui. 172 mil. Vamos fazer mais uma venda. Tomate. Basicamente são esses produtos. 40 mil. 210 mil, senhoras e senhores. Estamos juntando dinheiro ainda, né? Estamos conseguindo juntar dinheiro. Eu acho que aqui acabou também. Acabou também. Pausa. Acabou a produção aqui também. Porque já não tem mais... Merlot. Ok. Não tem mais Merlot. A gente vai... Vamos usar a vinha primitivo. Vinha primitivo. Alterar produção. Tira a groselha negra. Coloca morango. Será que o morango é normal? Acho que o morango é normal. Qual a uva? Puxa, vacilei. Mas tudo bem. Vamos ver se o morango é normal mesmo. Morango normal. A gente chama... Vamos numa ordem. Cabernet Sauvignon. Talvez a gente não tenha mais... Qual a uva a gente vai usar? Cabernet Sauvignon. Tá aqui. Vamos fazer um vinho pra envelhecer agora. Vai ser pra envelhecer. Estim, senhoras e senhores. Cabernet Sauvignon pra envelhecer. Cabernet Sauvignon. E morango. Vai envelhecer... Um ano, pelo menos. Vai? Um ano. Cabernet Sauvignon. Cabernet. Vinho Cabernet. Pronto. Um ano de envelhecimento que vai... Vai rolar pra esse vinho. Como é que está a nossa adega? Tá ficando mais legalzinho, né? Já está ficando mais legalzinho. Armazém zero. Interessante. Ele coloca pra envelhecer. Mas nós temos um armazém mesmo assim. Daqui a pouco a gente não vai ter mais espaço pra envelhecer. Vamos fazer uma outra adega, né? Virou mês. 174. Vamos fazer uma outra adega. Duas adegas. Não sei se elas estavam cheias. Não sei se ela estava cheia. Não sei se ela está ficando... Chegando perto de ficar cheia. Talvez ela enche aqui. Não sei. Envelhecimento. Interessante. Aqui ele não está dando mais o número. Talvez seja porque já não tem mais espaço, né? Vamos ver. Vamos ver. Produção. Estão pegando a Cabernet Savignon. Ok. Ok. Chama o veterinário. Leite pra caramba aqui. Eles tinham que recolher esse leite. Aqui. Colheita 150 dias. 200 dias. Será que a gente não tem essa Cabernet Savignon? Mas... Eu acho que não tem, hein? Não sei se o funcionário está trazendo. Parece que não temos. Parece que não temos essa uva mais. Não tem mais. Tá bom. Vamos alterar a produção, então. Alterar a produção. Tira essa aqui. E bota... Riesling. 12 meses. Vai se chamar... Vinho... Branco. Branco. A gente bota nessa garrafa aqui, assim. Vamos ver se vai dar certo agora. Ok. So nice. Nós já temos outras garrafas envelhecendo aqui. Na verdade. Temos um armazém. Merlot com pera. Será que a gente pode vender agora? Podemos. Ótimo. Merlot com pera. 400. 9 mil. É interessantíssimo, né? Interessantíssimo. O preço está bem baixo aqui. Merlot com pera. Vendemos. Vendemos, senhoras e senhoras. Vendemos um pouquinho de vinho. Esse merlot com pera está indo muito rápido, né? Essa nossa produção agora vai ser 12 meses. Deixa rolar. Vão ser vinhos caros, talvez, também, né? Bem caros. Estamos com 163 mil, falando em dinheiro. Vamos vender os outros produtos também. Dos animais. Tomate. Nice. Nós temos mais 600 litros. 13 mil. Dá muita grama. O preço está caindo. Vou guardar um pouquinho. Vou guardar um pouquinho. Temos mais tomate. Temos mais lã. A fazenda está fazendo muita grana. Fazenda, fazendo. Nós estamos com uma produção muito bonita, senhoras e senhores. 200 ainda de resling. Quando acabar essa produção aqui, quando acabar essa uva, a gente vai ter que trocar a produção. E assim vai ser mais ou menos essa rotina até a gente terminar o estoque de uvas que nós temos. A próxima vai ser a Pinot Noir orgânica, né? A gente tem que escoar a produção também da framboesa. Morango está indo. Não é isso? De uma maneira bem lucrativa nós estamos fazendo isso, né? Vender. O preço melhorou bastante já. O preço atual, 22. Vamos vender. 230 mil. Dá para a gente investir em outras situações. Nós estamos fazendo mais colheitas de uva. Fantástico. Nós temos agora as orgânicas que estão sendo colhidas. Olha aí. Pinot Noir orgânica. E a produção é boa, né? A produção é boa. O rendimento que elas dão... Parece que é melhor do que o outro, né? Parece que é melhor do que o não orgânico, eu quis dizer. Já terminamos a produção. Já terminamos a produção? Ok. Vamos alterar a produção então. Agora vamos fazer a orgânica, talvez. É... É, vamos fazer. Cabernet orgânica. Vamos alterar a produção. Aqui a gente joga... A cabernet orgânica. Deixar esses dois itens, ok? E vamos botar só três meses de envelhecimento. Cabernet orgânica. Talvez esses dois itens mesmo. E a garrafa vai ser essa. Ok. Ok. Fantástico. Fantástico, fantástico. Vamos ver se a gente pode vender mais vinhos. Não. Podemos vender os itens dos animais, né? Da produção animal. Que já dá dezoito mil. Vamos ver nossas uvas. Sete cento de reslingue orgânico também. Ótimo. Vamos ter bastante vinhos para produzir. Né? Estamos usando as frutas. Estamos usando os vinhos. Na nossa produção. E estamos enchendo as adegas. Será que a gente... Depois dá para trocar a produção assim? Será? Seria legal, né? Seria bem interessante se a produção ficasse na memória. Seria bem legal se tivesse uma memória de produção. Os desenvolvedores deveriam fazer isso, né? Uma memória para a gente guardar os nossos vinhos. Os vinhos campeões, né? De venda, que dessem muito lucro. A gente poderia guardar. Seria legal. Bom. Vou ficar por aqui. Estou guardando então as... Aguardando as dicas e conselhos dos senhores para a gente continuar essa nossa aventura. Um beijo e um abraço. Até a próxima. Fui.